As imagens assustam. O que era para ser um dia tranquilo no Pesquipag se transformou em susto e tensão. Abelhas invadiram o local e picaram clientes e funcionários, crianças, adultos e idosos. Chegando no local, nossas equipes se depararam com muitas abelhas ainda agressivas, porém poucas pessoas permaneciam no local. Muitas das vítimas já tinham sido encaminhadas para o Hospital Estadual de Jaraguá. Os donos do Pesquipag também ajudaram no socorro. A proprietária explicou como teria acontecido o ataque. Teve uma criança, não vou para criança, uma adolescente, criança para adolescente, e estava fora do nosso estabelecimento. Enquanto isso, os nossos amigos e clientes almoçavam, essa criança lançou uma pedra nessa colmeia diabetes. Então, as abelhas correram atrás desse menino e esse menino entrou dentro do nosso estabelecimento trazendo todas as abelhas com ele. Então, de todos nós fomos atingidos, todos nós fomos vítimas, atingidos nossos clientes, nossos funcionários, a nós. As abelhas foram retiradas do local com a ajuda de apicultores. O Pesquipag já voltou a funcionar. O Corpo de Bombeiros dá dicas do que fazer diante de um ataque como esse. Nesse tipo de ataque, as pessoas devem proteger o rosto, o pescoço, evitar esfregar o local das picadas e procurar atendimento médico assim que possível, tendo em vista que algumas pessoas podem ter alergia e ainda não sabem dessa alergia. E um ataque grave como foi esse, com muitas picadas, para a pessoa alérgica pode levar à morte. Nos últimos dias, as abelhas tomaram conta dos noticiários com imagens surpreendentes. Em Aparecida de Goiânia, uma família se assustou ao ver o enxame que se instalou embaixo da pia da cozinha. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado duas vezes para retirar os insetos do local. Ninguém ficou ferido. Dias depois, no bairro Goiá, em Goiânia, abelhas foram vistas na janela de um apartamento vazio. Os bombeiros falaram que era normal elas pararem em um lugar para passar um tempo e depois sair. E foi o que aconteceu.